Olá, está no ar o Diálogo Aberto e o programa de hoje vai falar sobre saúde. Você já ouviu falar em uma síndrome chamada Criduxá? Ainda não? Trata-se de uma síndrome rara, resultado de uma alteração genética. No programa de hoje nós vamos entender melhor o universo das doenças raras. No Diálogo Aberto de hoje eu vou conversar com a geneticista e pediatra Isabel Neves e com a fonoaudióloga Priscila Salgado, que vive essa realidade com o seu bebê. Primeiro a gente vai conversar com a médica Isabel Neves. Muito obrigada, doutora, pela sua presença. A senhora também é médica do Hospital Betina Ferro, que é referência aqui no Estado nesse assunto. Eu queria que a gente começasse esse programa explicando para as pessoas exatamente o que pode ser considerado como uma doença rara. Uma doença rara, Patrícia, é uma doença que tem uma frequência superior a 1 para cada 2 mil nascidos vivos. Agora, como é que pode ser detectada? Como é que é caracterizada uma doença rara? Como é que pode ser identificada? Toda doença que ela fuja daquelas características usuárias de qualquer quadro, muitas das vezes até uma infecção respiratória. Se você pega uma situação dessa, uma infecção respiratória em criança é extremamente frequente. Mas, assim, quando essa infecção respiratória é extremamente frequente, ela é recorrente, isso já vai chamar a atenção do pediatra. E se ele olhar mais atentamente a essa criança, verificar o desenvolvimento dela, se ela está atingindo as etapas motoras de linguagem, o comportamento dessa criança, de repente ele pode achar um dado a mais. Se ele olhar, talvez, mais atentamente a essa criança do ponto de vista de aspecto, de repente ela é uma criança também que possui uma face diferente, às vezes achados de extremidade também podem ser diferentes. Então, assim, a partir de situações que às vezes podem ser motivo de um atendimento corriqueiro, de um pediatra ou de qualquer outra especialidade, nós podemos passar a identificar uma doença rara. Por exemplo, uma situação de um cardiologista, que atenda criança, que atenda adulto, às vezes no consultório dele, ele poderá também estar identificando uma doença rara. Porque pode vir com um problema cardíaco, uma malformação cardíaca, mas se ele observar mais atentamente essa criança, ele poderá identificar sinais faciais, poderá identificar que essa criança tem um comportamento também diferente, não usual, de qualquer criança naquela faixa etária. E aí ele, somando todas essas características, ele poderá verificar que não se trata só de uma cardiopatia, que existe algo mais, um problema de base, que deve ser investigado. Caracterizando aí uma coisa que foge um pouco mais daquilo que ele está habituado a atender no dia a dia, na especialidade dele. Então, em todas as especialidades médicas, se pode atender crianças, mas não só crianças, porque existem doenças que são raras e que podem acometer adultos, até porque nem toda doença rara é de causa genética. Apenas 80% das doenças raras, lógico que é a maioria, são de causa genética. Nós temos doenças que são imunológicas, que são infecciosas, e que são pouco frequentes e que vão exigir daquele médico, daquele especialista, algo mais, que ele tenha que se debruçar mais sobre o caso, para poder entender melhor e orientar melhor esse paciente. Agora, por exemplo, o próprio nome já diz, é uma doença rara, né? Mesmo dentro desse universo de doenças raras, existem algumas que são mais frequentes, e principalmente aqui na nossa região, ou nesse sentido, algo nesse sentido? Existem, existem doenças que elas são mais frequentes em determinados países que outros, em determinadas regiões que outras, né? Então, se nós pensarmos em doenças raras, que estão associadas à condição, por exemplo, de casamento com sanguíneo, né? Então, existem determinadas culturas, existem determinados países que eles podem ter, por motivos culturais, às vezes, podem ter uma tendência maior de casar entre eles, né? E isso vai fazer com que aumente a frequência de alguma determinada doença genética que seja herdada de forma autossômica recessiva. Isolados, né? Então, nós temos, assim, nos últimos, acho que, três ou quatro anos, se identificou, né, numa região da Bahia, Monte Santo, né? Um número maior de casos de mucopolisacaridose, que é um tipo, né, de erro inato de metabolismo. Então, nessa região, se passou a fazer um trabalho, né, com as pessoas dessa localidade, em função de uma frequência maior de mucopolisacaridose. Agora, o que causa, o que faz com que uma ou outra determinada pessoa apresente ou desenvolva aquela doença? Existe já uma fragilidade? Ou realmente, a senhora falou que 80% são causas genéticas, mas existe uma relação com hereditariedade, no caso dessas doenças, né? É o acaso? O que ocasiona essa doença? O que faz com que uma pessoa apresente uma doença rara, por exemplo? Então, na grande maioria das doenças raras, elas são de causa genética. E aí, a gente tem que se remeter, né, aos tipos de herança, né? Então, existem doenças genéticas que são autossômica dominante, né? Onde a possibilidade de alguém que já tenha essa doença transmita ao seu descendente é 50%. Existem outras doenças que são as autossômicas recessivas, que eu citei a mucopolisacaridose, que passou a se apresentar, né, ser identificada com uma frequência maior lá em Monte Santo, por conta dos casamentos, né, com sanguíneos e por ser um isolado, né? Havia uma frequência maior dessa mutação nessa região. Então, dependendo do tipo de doença genética, nós vamos ter, né, uma possibilidade maior ou menor de ocorrência dessas doenças raras, tá? Porque a partir do momento que você identifica uma pessoa com uma determinada doença rara e se ela é de causa genética, você, certamente, você vai realizar um aconselhamento genético e você vai orientar com essa possibilidade, né, dessa pessoa, né, vir a ter descendente com a mesma doença que ele possui, né? E aí, lógico que essa pessoa, a partir dessa informação, ela vai decidir se ela vai arriscar ter um descendente ou não, né? No caso... É assim, é fundamental isso, né, que se possa ter esse tipo de orientação, porque, muitas das vezes, a recorrência de uma determinada doença genética que vai passando de uma geração à outra, ela se dá em detrimento, né, dessa pessoa desconhecer, né? Às vezes, as pessoas daquela família, elas já sabem que aquela doença está acontecendo, mas elas desconhecem de que forma ela é transmitida, elas desconhecem qual é o risco dela vir ocorrer novamente na sua família. Então, às vezes, as pessoas têm até receio, né, de ter filhos, mas, como elas não são orientadas, elas não têm a informação, fica difícil decidir, tá? Então, isso aí é uma... é algo que é importante de se saber. A outra coisa é que existem, né, além das doenças monogênicas que podem se transmitir de forma dominante ou recessiva, existem aquelas que ocorrem por alterações cromossômicas, como... Que é o caso da Cri do Chá. Então, essas doenças, elas podem ocorrer por um aumento do número de cromossomos, por um erro genético que a gente caracteriza como uma não disjunção cromossômica, no processo de divisão, né, celular, de meiose, né, onde vão formar os gametas, enfim. Ou elas podem ocorrer... Ou seja, no início do processo de formação, né, da criança... Isso, exatamente, tá? Ou da formação de gametas. Essa pessoa, quando forma, no caso, os seus gametas, né, é que vão estar lá aguardando o momento, né, da concepção, né, e podem também ocorrer essas alterações cromossômicas aleatoriamente, né, então você pode ter alterações estruturais, né, onde você poderá ter perda, né, de parte desse cromossomo, ou pode esse cromossomo, em determinado locus, pode haver uma duplicação, né, ou seja, em algum segmento, em alguma parte desse cromossomo, você pode ter uma quebra e aí perder aquele pedacinho... Só para a gente explicar para as pessoas que estão em casa, os cromossomos são justamente os itens dentro da biologia, né, do corpo que são responsáveis pela transmissão de características genéticas, de dados genéticos, não é isso, professora? Exato, é, os cromossomos, na espécie humana, nós temos 23 pares de cromossomos, ou seja, todo indivíduo da espécie humana, ele deve ter 46 cromossomos dentro do núcleo de todas as suas células, tá, e as nossas informações genéticas, elas estariam lá empacotadas, né, que elas vêm através dos genes, né, Então, eles estão todos arrumadinhos dentro dessas estruturas que nós chamamos de cromossomos, né, e esses cromossomos, eles estão sujeitos em determinadas situações, né, a sofrerem alterações, quebras, aí você às vezes quebra um pedaço dele e cola num outro cromossomo, né, num outro par cromossômico, às vezes ele quebra e ele inverte a posição em que ele estava, que são as inversões, às vezes ele quebra, duplica, né, aquele segmento, né. Então, são várias formas de ocorrência, né, não é uma forma única, são várias formas, então, às vezes as pessoas, quando descobrem que tem um filho, né, com uma determinada alteração cromossômica, ela pensa que ela possa ter, às vezes até possui, né, é algum erro, e por isso que é importante, né, a partir da identificação, né, daquele problema, o médico verificar se há possibilidade, né, do casal, dos pais dessa criança de terem algum erro genético também, que possa, mesmo ele sendo normal, né, uma pessoa que tem todo o seu material genético, ele não teve perda, porque às vezes ele tem um erro genético, mas onde não houve uma perda cromossômica, então ele é uma pessoa normal. A gente vai continuar conversando, professora, no próximo bloco, a gente vai falar um pouco mais sobre a CRI do chá, que é justamente o assunto da nossa entrevista de hoje. O Diálogo Aberto vai para um breve apoio cultural, e a gente volta já. Voltamos com o Diálogo Aberto, nosso assunto hoje é saúde, nós estamos conversando com a pediatra e geneticista Isabel Neves, do Hospital Betina Ferro de Souza. Doutora, no primeiro bloco, a gente estava falando justamente sobre esse universo das doenças raras, não é? Eu queria que a gente entrasse um pouquinho agora para falar sobre a CRI do chá. Quais são as principais características dessa síndrome? A síndrome da CRI do chá é uma síndrome que possui uma peculiaridade, né, que é o choro, né? Então isso é uma coisa que chama muita atenção do neonatologista, quando essa criança ainda se encontra na maternidade, chama a atenção dos familiares, porque é pela própria tonalidade do choro, que é um choro fraco, e que é um pouco mais agudo, né, do que o habitual choro de um recém-nascido. E isso vai chamar realmente a atenção de quem está convivendo com essa criança e quem está acompanhando, né, profissionalmente, né, o pediatra, os enfermeiros, enfim. Além disso, essa criança, ela vai apresentar peculiaridades quanto ao crescimento, que são crianças que nascem geralmente pequenas, né, então ela geralmente não atinge aquele peso médio, né, dos bebês ao nascer, que é 3 quilos, então geralmente tem um peso inferior. Eu acho que o peso médio na síndrome de CRI do chá é em torno de 2,6 mil, mais ou menos, né, e eles têm dificuldade também para se alimentar, então são bebês que levam, necessitam um pouco, às vezes, de uma intervenção, né, em relação a esse aspecto nutricional, ainda na maternidade. É um bebê que vai apresentar peculiaridades, peculiaridades faciais, então ele tem uma face realmente diferente, é um bebê que ele não é tão parecidinho com a sua mamãe e com o seu papai, né, então a região de olhos é um pouco diferente, esses olhos, eles geralmente são mais afastados, né, a abertura dos olhos, ela tende a não ter aquela inclinação, até da nossa região, né, na nossa região os olhos são um pouco mais para cima, né, mas a criança com a CRI do chá, ela tem o oposto, né, a abertura dos olhos é um pouco mais estreita e tende a ter essa abertura dos olhos inclinadinha para baixo, né, que a gente chama de antimongólica, que é um termo técnico que se usa para caracterizar isso, né. Ela tem também uma característica facial, que é nessa região mais mediana da face, né, que é a própria questão do nariz, né, o nariz, ele tende a ter uma ponte, né, que me permita, né, mostrar melhor, então essa região da ponte, ela tende a ser um pouco mais elevada, né, então a parte mais inferior da face também é um pouco mais diferente, né, o queixo da criança, né, então a região de mandíbula, ela tende a ser menor, um pouco mais retraída, né, então eles têm o queixo também diferente, né, então toda a face, ela tende a ter uma certa peculiaridade, então toda criança ao nascer, ela deve ser observada, né, pelo pediatra, né, pelo neonatologista, e que ele deve observar se essa criança aparece com seus pais ou não, toda vez que você tem um bebê que ele é um pouco diferente do papai e da mamãe e que ele tem a região de olhos diferente, a região mais mediana de face diferente, a região mais inferior da face diferente, as orelhas diferentes, né, então tem bebês que têm orelhas bem diferentes, né, que são orelhas mais baixas do que o habitual, inclusive na cri do chá nós podemos ter, né, alteração também nessa região, apesar de não ser uma característica que chame mais atenção, elas podem ser rodadas para trás, né, então aquela orelha que, em vez de ficar assim, acompanhando o alinhamento da face, ela se declina para a parte posterior, dor, né, da cabeça, então isso vai chamar, isso é um dado também que chama atenção, aí você vai observar o neném como um todo, né, e aí você pode observar o pescoço mais curto, o pescoço mais largo, aí eu já estou saindo... Então tem todas essas características físicas, né, Físicas que podem estar chamando a atenção, né, os mamilos podem ser mais afastados, assim como os olhos, E tem comprometimento também no desenvolvimento da criança. Que é uma coisa importante. Certo. Existe algum tipo de prevenção, doutora, para essa doença, que não pode ser, inclusive, identificada durante o pré-natal, ou pode ser identificada durante o pré-natal? Você só pode identificar no pré-natal se fizer o cariótipo, tá, então o cariótipo, que é o exame que vai identificar os cromossomos, que é um teste genético, um exame dessa área muito solicitado. Que não é comum que toda grávida faça. Não, não. Você pode fazer, até durante o pré-natal, você pode fazer o Oscar, né, que é um exame, na realidade, que é um conjunto de exames, né, você faz marcadores bioquímicos, você pode fazer a avaliação da transmocência nucal junto, né, e aí o somatório disso tudo vai te dar um índice que vai te dar uma possibilidade de doença cromossômica, tá, justamente por algumas peculiaridades de exame físico, né, na realidade que quando você faz a transmocência nucal, você vai observar essa região que corresponde à nuca, né, para ver se ela está, se tem uma prega mais larguinha, tá, Então, não obrigatoriamente você vai identificar uma alteração dessa num bebê que tem crido chá. Porque não é uma peculiaridade da síndrome um pescoço tão largo como que vai dar uma prega nucal aumentada de tamanho. Agora, como é que funciona, doutor, o tratamento no hospital Betinaferro? Existem crianças com crido chá no hospital Betina e crianças com outros tipos de doenças raras. Como é que funciona o tratamento? A pessoa, a mãe já é encaminhada da unidade de saúde para o Betina, precisa de um encaminhamento especial ou pode ir direto ao hospital? Como é que funciona o atendimento lá? O atendimento no hospital Betinaferro, ele é, por ser um hospital público, é um hospital universitário, é um hospital de ensino, totalmente SUS. E as nossas crianças, não só as crianças, porque é um ambulatório de genética, ele atende todas as faixas etárias, não apenas a faixa etária pediátrica. Então, ele recebe pacientes que são referenciados. Existe uma forma de você estar encaminhando de uma unidade básica ou de um programa de saúde da família direto para o hospital, que é o médico dessa unidade, ele vai estar preenchendo a referência contra a referência e passando para a família ou para esse paciente, que ele busque a marcação desse atendimento no hospital Betinaferro, onde são atendidas doenças raras, especificamente de causa genética, que são 80% dessas doenças raras. Então, de posse dessa referência, essa pessoa vai estar providenciando isso através do funcionamento da unidade básica de saúde, através do DERI, que é um departamento que regula as consultas dentro do SUS. Então, aí o DERI providencia essa marcação, essa pessoa é chamada e comunicada do dia do seu atendimento, de horário do seu atendimento no hospital Betina. E a partir do primeiro atendimento, a pessoa passa a fazer um acompanhamento no hospital? Exatamente. Ela passa a ser, primeiro vai ser investigado, ela vai ser avaliada. Então, assim como nós podemos identificar uma doença rara, mas já conhecida do corpo clínico, do serviço de genética, que fica no serviço caminhar, ela poderá ter no mesmo, na mesma consulta, já receber um diagnóstico, já receber uma orientação mais específica. Pode-se tratar realmente de uma doença, ainda que vai exigir uma realização de alguns exames, e aí se inicia um processo de investigação que pode ter um número sequencial de atendimentos, onde se, a partir da identificação desse diagnóstico, se vai realizar a orientação dessa pessoa, onde ela vai conhecer um pouco mais sobre o problema que tem, receber uma informação sobre isso, um laudo, um informe clínico, e vai conhecer como ela foi herdada, qual é o risco de acontecer novamente na sua família. Existe algum tipo de estatística aqui no Estado, doutora, em relação à incidência de crido-chá, ou de outro tipo, como a senhora falou, existe algumas doenças raras, que são mais frequentes, existe alguma estatística em relação a isso? Não, a política de doenças raras ela é muito nova no nosso país, eu acho que é de seu conhecimento, talvez não, que a política de doenças raras ela começou a ser estruturada no nosso país há um pouco mais de um ano, então, 30 de janeiro do ano passado, de 2014, foi que saiu a portaria 199 das doenças raras. Então, a partir disso, é que essa política está sendo estruturada no país. Então, as informações que se tem de frequência, de prevalência, por exemplo, da crido-chá, nós temos algo que tem um intervalo até grande, que é de um para cada 15 mil, um para cada 50 mil nascidos vivos. Então, essas informações, elas são de estatísticas que ocorreram em outros países do mundo, e aí se tem essas frequências, essas prevalências, incidências estimadas, e é com ela que nós trabalhamos. Então, com essa frequência, a crido-chá fica caracterizada realmente como uma doença rara, o atendimento, ela se faz geralmente, se deve fazer na própria atenção básica, que a criança que está sendo acompanhada no Hospital Betina Ferro, ela não deixa de ser atendida pelo Programa de Saúde da Família, nem pela unidade básica. Ela continua lá, em acompanhamento, mas ela vai ter orientações mais específicas no serviço de genética, no ambulatório de genética do Hospital Betina Ferro. E aí, especificamente, por exemplo, a modelo da crido-chá. Se é uma criança que tem infecções respiratórias mais frequentes, se é uma criança que tem dificuldade de alimentação, ela vai ser toda orientada nesse sentido, se ela tem um atraso no desenvolvimento, que é esperado que tenha um atraso no desenvolvimento. Então, são bebês que o perímetro cefálico deles são um pouco menor. Então, tem uma redução de perímetro, isso vai nos levar a uma preocupação maior em relação a todas as etapas neuropsicomotoras que essa criança deverá atingir. Então, a expectativa é de que ela tenha realmente um atraso no desenvolvimento. Então, ela vai precisar de reabilitação, de fisioterapeuta, de terapeuta ocupacional, de fonoaudiólogo. Então, se ela não tiver esse acompanhamento, isso vai determinar um atraso mais acentuado. A criança, quando tem uma doença rara, que a equipe de saúde, a equipe da escola desconhece esse tipo de problema, ela não vai ter uma atenção adequada. Então, as doenças raras elas precisam ser diagnosticadas nos serviços especializados e essa informação ela tem que ser repassada para a atenção básica ou para as crianças que, no caso, que não são atendidas pelo Sistema Único de Saúde, que elas estão sendo atendidas por médicos, por pediatras, por cardiologistas, ortopedistas, especialistas de qualquer área, pelo plano de saúde ou particular. Então, esse profissional, esse médico, ele tem que conhecer o problema dessa criança. No caso, tem que conhecer a Síndrome de Crie do Chá para que ele possa estar atendendo todas as demandas específicas dessa criança e estar conversando, orientando, explicando a essa família. Então, isso aí é fundamental. Tá certo. Tá certo. Muito obrigada, doutora, pela sua participação aqui conosco. Por isso, então, a importância da informação e de, inclusive, levar o seu bebê até o pediatra desde os primeiros dias, não é, doutora? Desde os primeiros meses de vida para que realmente possa haver esse acompanhamento e se houver algum problema que seja logo identificado para que a criança seja logo estimulada e seja logo tratada. Muito obrigada, doutora, pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço. O diálogo aberto vai agora para um breve apoio cultural e a gente volta no próximo bloco falando com a Priscila Salgado, que é mãe do pequeno José Miguel, que tem crido o Chá e vai falar um pouco da sua experiência para nós. A gente volta já, não saia daí. Voltamos com o diálogo aberto e a gente continua falando sobre saúde. A gente está conversando, vai conversar agora com a Priscila, Priscila Salgado, que é mãe do pequeno José Miguel, que tem uma necessidade especial que é a síndrome crido-chá. Então, Priscila, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente no diálogo aberto. Eu queria que você falasse sobre a tua experiência particular de ser mãe de uma criança que tem a síndrome. Eu queria que você dissesse como foi, quando foi, como foi que você percebeu que o seu bebê era diferente dos outros. Para a gente ter o diagnóstico do José Miguel, logo que ele nasceu, ele nasceu com uma dificuldade respiratória. E já na maternidade, a própria pediatra neonatologista, ela desconfiou que haveria algo diferente por conta do choro, que é a principal característica dessa síndrome, que é o choro do meado de gato. Então, ele já tinha um choro diferente das crianças normais. E ela logo chamou atenção para isso. E como ele tinha essa dificuldade também respiratória. Já ainda na UTI, ele precisou ir para a UTI, porque ele teve essa dificuldade. Foi coletado o sangue para poder ser feito o cariótipo, o exame para detectar se tem síndromes ou não. E depois, esse exame demora, ele tem 30 dias para chegar ao resultado. Então, depois de 30 dias, a gente já em casa, veio o resultado, primeiro, um resultado que não tinha nada a ver com a creduchá. Veio o resultado de monossomia do cromossomo 21. Aí, bem, aí nós fomos pesquisar o que poderia ser isso. E pela literatura, essa primeira síndrome que ele foi diagnosticado, ela é incompatível com a vida. E aí, nós fomos buscar o que poderia ser isso. Entramos em contato com outro geneticista que também é da Federal. E ele repetiu todos os exames do José Miguel, inclusive meu e do meu marido também. E nesse segundo exame foi que foi diagnosticado a síndrome da creduchá. E aí foi fechado o diagnóstico já depois de praticamente quase oito meses que a gente realmente fechou que seria a creduchá. Porque até então, a gente caminhava no tratamento dele sempre achando que ele teria as duas síndromes. A primeira, que foi diagnosticada com a monossomia do cromossomo 21, que hoje, com o que os médicos já nos orientaram, é uma síndrome que não existe. Então, a gente pode dizer que foi o diagnóstico dado errado. E que realmente o José Miguel só tem hoje a síndrome creduchá. E foi a pediatra que justamente fez esse alerta. A pediatra nonatologista. Foi ela a primeira que desde, mesmo saindo do diagnóstico com a monossomia do cromossomo 21, desde o início ela sempre achou que poderia ser a creduchá. Agora, a partir daí, como é que foi? Vocês passaram a procurar informações, pesquisar e procurar profissionais. Como é que vocês encararam essa realidade? Assim, mesmo a gente não tendo o diagnóstico fechado, quando nós viemos para casa, dentro dos 15 dias de vida, o José Miguel já tem acompanhamento com todos os profissionais. Então, ele tem acompanhamento com fisioterapeuta, motora, ele tem acompanhamento com terapia ocupacional, fisioterapia respiratória, fonodiologia, neuropediatra. Então, é uma equipe que acompanha o José Miguel desde os 15 dias de vida dele. Então, é isso que é importante a gente orientar, que por mais que você sabe que o seu filho tenha alguma dificuldade, mesmo sem o diagnóstico ter sido fechado, é importante a gente ter essa prevenção precoce. Porque o grande porém dessa síndrome, porque como ela é diagnosticada, como pelo fato de ela ser rara, ela é diagnosticada, às vezes, tardiamente, por falta de conhecimento dos profissionais. E por conta disso, as crianças, elas, tardiamente, elas começam a ser tratadas. Então, isso atrapalha muito o desenvolvimento deles. E antes dele ser diagnosticado com acrito-chá, você já conhecia alguma coisa sobre isso? Não, eu sou da área da saúde, sou fonoaudióloga, nunca tinha ouvido falar dessa síndrome. E, e assim, para a nossa surpresa, muitos poucos profissionais em Belém têm contato com esse tipo, já têm contato e sabem realmente como é o tratamento desse tipo de síndrome. Agora, o fato de você ser profissional de saúde, você ser fonoaudióloga, de certa forma, ajuda, né? Ajudou você a saber como lidar com a situação? Ajuda e atrapalha ao mesmo tempo, né? Porque pelo fato da gente saber, ter algum certo entendimento, às vezes, você se preocupa porque sabe o que pode vir a acontecer, né? E também porque pelo lado de eu ser mãe, né? Que eu brinco até com o meu marido que eu digo que eu não sou fonoaudióloga lá em casa, eu sou mãe do José Miguel, tanto que ele tem uma fonoaudióloga que não sou eu, é outra profissional. Porque é diferente, a gente não tem o mesmo olhar. e a partir do momento que ele foi, realmente que o diagnóstico foi fechado, você falou depois desses oito meses, né? Como é que passou, mudou, mudou o que vocês já vinham fazendo? Como é que passou a ser o tratamento dele a partir daí? Não, não mudou nada, porque a gente já vinha caminhando com as duas síndromes, então a gente já tinha um tratamento mais direcionado para esse tipo de diagnóstico. Simplesmente, a gente só continuou, a gente só começou a ter um pouco mais de cuidado, porque essa síndrome, eles têm muita dificuldade respiratória. Então, depois que realmente fechou o diagnóstico que seria isso, a gente teve um certo cuidado a mais com essa parte respiratória dele. Tanto que hoje ele tem um acompanhamento mais intenso com a fisioterapia e a outra respiratória. Agora, o que mudou na rotina de vocês? Tudo, completamente. Com o diagnóstico? É, um filho já muda a rotina, de qualquer família e uma criança especial mais ainda. Então, assim, eu brinco que ele tem uma agenda intensa, a agenda dele é a agenda de gente grande. Então, todo dia ele tem terapia, se não, a gente não vai nas clínicas, tem alguns profissionais que vêm em casa para poder atendê-lo. Então, ele tem uma agenda muito intensa. Todo dia se tem atividade para o José Miguel. Você, ele convive, vocês convivem com outras famílias que também têm problemas parecidos? Você conhece outras crianças que também fazem o mesmo tipo de tratamento aqui em Belém? Com a Crido Chá, eu não tenho conhecimento, eu não tenho contato com outras crianças aqui em Belém. Por fato, eu acho que isso é uma síndrome rara, então, mas eu tenho contato com algumas outras crianças que têm síndromes também com mães. A gente, existe um grupo nacional de crianças, das famílias com crianças de Crido Chá. E a gente tem um grupo de WhatsApp que todas se comunicam no Brasil inteiro, então, são mães do Brasil inteiro que têm filhos com esse tipo de síndrome. E isso ajuda, facilita muito, porque pelo fato de elas serem raras e aqui em Belém eu não ter contato com ninguém, me ajuda muito eu ter acesso a outras coisas, como elas já são crianças mais velhas, então, elas me ajudam muito me dando as dicas, me mostrando o que elas estão fazendo, o que deu certo, o que não deu certo e assim eu vou tentando ajudar o José Miguel aqui. Nesse caso, você fala de experiências de outras mães que já têm crianças com mais idade. que já são mais velhas. Agora, por exemplo, você falou que o José Miguel tem desde os 15 dias acompanhamento com vários profissionais, uma série de acompanhamentos, de estímulos, de tratamento. nesse caso, a gente percebe que vocês têm recursos para dar essa tranquilidade para ele. E você acha que no caso de famílias em que esse recurso não é tão disponível, como é que seria esse tratamento, esse acompanhamento, quais seriam os caminhos que outras famílias sem tantos recursos poderiam seguir ou devem seguir ou por essa experiência que você tem de conversar com outras mães? Como é que você observa isso? Qual a sua opinião sobre isso? É complicado, porque assim, a gente sabe que os tratamentos alternativos como é que as crianças que têm precisão de fisioterapia, terapia ocupacional, todos esses aparatos profissionais realmente não é um tratamento barato, mas a gente sabe que tem um retorno muito grande e infelizmente quem não tem um certo recurso você tem que abrir mão e ir atrás do susto, tratamento no susto, não tem jeito. Tem o Betina, que eu não sei como é direito o tratamento lá que funciona, que eu acho que a doutora Isabel deve ter explicado melhor, mas precisa, seria o mesmo tratamento que a gente faz no Zé Miguel, só que de forma pública, que tem que ser feito, e não particular. Aí eles têm que ter um acompanhamento do neuropediatra, porque eles são crianças que são muito elétricas, eles precisam de medicação para poder eles terem mais concentração, eles dormirem, porque são crianças que eles não conseguem dormir se não tiver uma medicação. Então, eu imagino que uma mãe que tenha dificuldade de ter acesso a esses profissionais, o quanto é mais difícil a vida delas, porque quando a gente já tem algum certo recurso, que já pode dar esse suporte para essas crianças, já é difícil, até conseguir encaixar uma medicação certa para a criança poder dormir, para ter um bom desenvolvimento, é todo um processo, imagina aquela mãe que não tem acesso nem a isso. Você trabalhava, teve que mudar de horário, teve que mudar de rotina para acompanhar o Zé Miguel, quais foram as mudanças na vida prática de vocês? No começo foi um pouco mais complicado, até eu consegui fazer todo como é a agenda dele, até eu conseguir encaixar todas as pessoas no lugar certo, nas horas certas. Mas hoje não, hoje eu já tenho a minha vida normal, voltei a trabalhar, minha vida é super tranquila com relação ao meu trabalho, voltei a fazer tudo o que eu fazia antes, e aí eu tenho todo esse suporte com o Zé Miguel, é lógico que nós, eu e meu marido, a gente não deixa ele em nenhum momento só para ir para as terapias, sempre está, ou eu ou ele junto com a babá, então a gente sempre acompanha ele para tudo que vai, para fisioterapia, para terapia ocupacional, para os médicos, se não pode os dois, sempre vai um junto. Tá certo, a gente vai daqui a pouquinho continuar conversando sobre o Zé Miguel, sobre o Cri do Chá, que é um assunto muito interessante, um assunto pouco conhecido, e que é muito importante a gente esclarecer aqui. Muito obrigada, Priscila, daqui a pouco a gente vai continuar conversando, o Diálogo Aberto vai para um breve apoio cultural e a gente volta já, não saia daí. Voltamos com o Diálogo Aberto, a gente vai continuar conversando com a Priscila Salgado, a Priscila é mãe do pequeno José Miguel, que tem a síndrome Cri do Chá, a gente está conversando sobre essa síndrome ao longo de todo o programa e a Priscila está contando um pouco da experiência dela, como mãe de uma criança que tem a síndrome, não é Priscila? Eu queria que você falasse quais são as principais dificuldades do José Miguel, em relação à fala, em relação à visão, dificuldades locomotoras, quais são as principais dificuldades que vocês têm com ele? A principal dificuldade dessa síndrome é a parte respiratória. Eles têm muita dificuldade em respirar rápido, eles evoluem para uma pneumonia por conta disso, eles têm muita dificuldade na parte da deglutição, então, é por isso que tem que realmente haver um acompanhamento com a fonogióloga nesse princípio, não tanto mais para a fala, mas por parte da deglutição, porque eles aspiram muito o alimento e isso desenvolve a pneumonia. Então, o que a gente sempre é orientado pelos médicos é que, assim, o José Miguel começou a espirrar tucil, assim, que já possa sugerir para nós que seja alguma gripe, alguma coisa, então, rápido, a gente tem que correr para o pronto atendimento, para a urgência e emergência, e observar se não é nenhuma pneumonia, nenhum princípio de pneumonia e já, se o necessário, entrar lá com antibiótico, para que ele não evolua para coisas piores, porque é muito rápido, então, assim, às vezes o José Miguel está bem de um anão, quando chega a noite ele já está secretivo, do nada, então, assim, a gente tem que estar muito atento com tudo nele, né, estar observando o tempo todo, então, essa é o que a gente tem que estar nesses primeiros anos de vida, é o que a gente tem que estar mais observando essa parte da deglutição e da respiração, dos dois. Agora, você falou que conhece, conhece, entrou num grupo, né, de uma rede social, de mães que têm crianças com a síndrome, e você conheceu outras pessoas, como é que foi esse contato, como é que você montou essa rede de contatos para falar sobre o assunto, para entender melhor, como é que foi essa sua busca por informação? quando nós realmente fechamos o diagnóstico do José Miguel, por volta dos oito meses, foi quando, assim, eu fui buscar mais a fundo o que seria a síndrome, né, antes disso, quem tinha muito mais contato, quem tinha muito mais atrás disso tudo era o meu marido, e por me poupar algumas coisas, ele que tomava conta mais de tudo, e aí, depois que realmente fechou o diagnóstico, eu senti necessidade de ir atrás mais dessas informações, e aí eu comecei a procurar nas redes sociais, no Facebook, nessas coisas, e encontrei, a primeira mãe que eu entrei em contato foi uma mãe em Portugal, né, que aí eu comecei a trocar experiências com ela, falei que eu tinha interesse de conhecer outras crianças com essa síndrome, porque eu nunca tinha tido contato com nenhuma outra criança, e ela me indicou um núcleo que existe no interior de São Paulo, São Caetano, que chama Núcleo de Aconselhamento e Pesquisas Cri do Chá, né, que é uma ONG, uma fundação que é lá de famílias com criança Cri do Chá, e eles ajudam duas linhas de pesquisas que são feitas em São Paulo, uma na USP e a outra no Hospital das Clínicas, com os profissionais, e por conta disso eu me adicionei nesse grupo, e aí a fundadora pediu para mim colocar no grupo quantos anos o José Miguel tinha, qual era a minha experiência rápida, contar rápida a minha história, que as próprias mães do grupo iam começar a me ajudar, e aí uma das mães me chamou e disse que já existia um grupo de WhatsApp de todas as mães do Chá, do Brasil, e me adicionaram, e aí foi quando eu comecei a ter esse contato mais próximo com todas elas, né, de trocar experiências, de, elas têm essa fundação que tem lá em São Caetano, todo ano eles fazem um encontro das famílias todas, então foi muito bom para mim, porque eu aprendi muita coisa, aprendo ainda muita coisa com elas, porque já são crianças bem mais velhas que o José Miguel. O José Miguel tem dez meses. Tem dez meses, é, então já são crianças que já são mais velhas que o José Miguel, então eu aprendo muito com a experiência que elas têm das crianças. Agora, se tornou-se assim uma espécie de associação, né, uma rede mesmo de mães que se ajudam, em termos de informação, de troca de experiências, essa camisa que você está usando é relacionada a esse grupo, né, a essa ideia de ajudar essas duas linhas de pesquisa às quais você se referiu, queria que você explicasse o símbolo e falasse sobre essa proposta da camiseta. Todo ano elas se reúnem no Dia Nacional da Síndrome, que é dia 29 de novembro, em São Caetano, as famílias, e elas começaram, elas tiveram a ideia, idealizaram essa camisa de fazer, né, é o desenho do cromossomo e aí o cromossomo que afeta a crida do chá é o cromossomo 5, que aí eles perdem o braço curto do cromossomo e aí se pronuncia as duas cores porque o rosa representa a menina e o azul o sexo masculino. E aí elas idealizaram essa blusa para poder arrecadar mais fundos para essa linha de pesquisa, a princípio eu entrei em contato para poder mandar pedir duas blusas décimas para o meu marido só que o frete seria muito mais caro do que eu pagar as duas blusas. Eu pedi autorização para elas para me fazer essa blusa que eu mesmo fazer, elas autorizaram porque elas disseram que a grande ideia dessas blusas era de divulgar a síndrome, né, e aí começou apenas com uma brincadeira eu mandei fazer duas blusas aí uma amiga foi pedir outra blusa outra amiga outra blusa a família foi pedir outra blusa e hoje a gente já conseguiu arrecadar já quase 300 blusas nós já quase vendemos essa quantidade e tudo aquilo que a gente arrecadar da venda dessas blusas nós vamos doar para outras crianças que tenham outras síndromes variadas aqui em Belém. Agora algumas pessoas algumas pessoas que lidam com crianças com algum tipo de deficiência ou com uma síndrome como essa ficam se perguntando em relação ao futuro dessa pessoa como se vai ter uma vai ter condições de ter uma vida como qualquer uma outra pessoa uma vida normal dita normal como é que você vê o futuro do José Miguel como é que você se pergunta ou pensa sobre isso No começo a nossa grande pergunta para todos os médicos era assim a sobrevida dele era o que a gente queria saber e assim a gente foi tranquilizado porque depois a gente foi procurar através da literatura e até eu na experiência com essas mães de que essas crianças elas têm um longo período de vida se elas tiverem um tratamento no sentido de que a parte respiratória sendo bem cuidada e a parte da eglução eles conseguem seguir a vida deles então hoje tem que não são mais crianças hoje tem adultos que já tem 43 anos então a gente já não se preocupou mais com isso mas a gente já viu que assim como outras síndromes a crido-chá ela também tem graus de graus da própria síndrome tem leve tem moderado tem severo ainda não se tem um que eu tenha conhecimento um teste que se tu possa qualificar isso o grau que a tua criança participa mas a gente através do contato com as outras mães eu vejo que existem crianças melhores crianças piores com relação às dificuldades de respiratória de deglutição e aí isso vai depender de como o Zé Miguel vai evoluir hoje graças a Deus ele está bem ele evolui muito bem a vez até surpreende os próprios terapeutas dele com as coisas que ele já consegue fazer ele tem um certo atraso para a idade dele tem com certeza ele tem uma dificuldade ainda para algumas coisas que já deveria ter adquirido mas ele está indo lentamente mas ele está chegando nas fases que tem que chegar ele está passando por todas as fases então a gente vai ter que esperar na verdade porque a gente não sabe de que forma ele vai evoluir nas terapias ele está muito bem mas o tratamento é justamente com uma equipe de profissionais não existe um especialista específico não é na Cri do Chá pelo menos aqui em Belém que vocês tenham tido contato não aqui não então esse trabalho que vocês vem fazendo esse grupo de pessoas que se reúne para falar para discutir para informar sobre a Cri do Chá vai servir também inclusive para profissionais de saúde não é para terem conhecimento com certeza o nosso maior objetivo é divulgar porque nós tivemos a felicidade de no começo já começar a fazer a terapia com o José Miguel e já ter um diagnóstico fechado mas existe relato de mães que só conseguem fechar o diagnóstico às vezes a criança com 2, 3 anos isso quer dizer ela perdeu 2, 3 anos da vida da criança que são essenciais no começo para começar a sustentar a cabeça começar a sentar que ela perdeu muito tempo então a criança já tem um certo atraso pela síndrome se você não estimula o atraso se torna muito maior então esse é o nosso principal objetivo é de informar é de fazer as pessoas irem pesquisar na internet de perguntarem entendeu eu vou até contar um relato que eu achei muito interessante um dia desse eu estava numa roda de amigas e aí elas já sabiam da campanha já tinham adquirido a blusa e aí uma começou a perguntar assim mas quais são as características principais aí a outra levantou eu não falei nada aí uma levantou e falou assim ah são essas aí a outra não tem essa eu falei olha só que legal eu falei o nosso objetivo está sendo alcançado que todo mundo está indo na internet para poder ver esse é o grande objetivo buscar informação é que as pessoas tenham informação sobre a síndrome e o que você diria assim para mães não é que estão descobrindo agora é o diagnóstico não apenas do creio do chá mas de uma outra de uma outra síndrome ou de uma outra doença rara porque justamente tem justamente essa característica de ser algo que tem pouca informação disponível a toda hora né e poucos profissionais realmente capacitados para tratar daquele daquele problema então o que você diria para mães que estão entrando nesse universo de cuidar de um filho especial eu acho que a principal a principal mensagem que eu dou é que a informação ela é a nossa principal arma entendeu com ela a gente pode cobrar dos profissionais o tratamento adequado com elas a gente pode levar mais informação para vários profissionais porque como os profissionais gerais digamos por exemplo o que eu dou um exemplo é o pediatra o pediatra ele trata de crianças ditas normais então teve pediatras aqui em Belém que eu já fui levei o José Miguel que eu tive que informar para ele o que que era quais eram as características o que que ele podia fornecer para o meu filho entendeu o que ele não podia fornecer para o meu filho então eu acho que a informação é o principal de tudo entendeu você pesquisar você ir atrás você fuçar realmente entendeu cobrar daqueles profissionais porque só assim a gente vai poder dar a mesma qualidade de vida para eles que é o que a gente quer muito obrigada Priscila pela sua participação aqui com a gente a gente deseja que realmente essa luta de vocês com cuidado com o José Miguel seja recompensada pelos avanços no tratamento dele pela melhora que ele realmente seja uma criança e um adulto feliz com certeza muito obrigada pela sua participação o diálogo aberto de hoje vai ficando por aqui a gente falou sobre saúde falamos sobre uma síndrome que é rara e que precisa ainda de muita informação a gente ainda precisa discutir ainda informar ainda muitas coisas mas o programa de hoje vai ficando por aqui eu agradeço muito a sua companhia e até uma próxima edição até lá